O que é o Product Owner, ou o dono do produto? É alguém que divide esse trabalho de gestão com o Scrum Master, só que, enquanto o Scrum Master cuida do time, cuida dos processos, cuida do que está acontecendo ali no dia a dia, o Product Owner tem que estar cuidando para que ele priorize o trabalho correto para esse time trabalhar. Qual é a função primária de um Product Owner? É maximizar o valor entregue por esse time. É fazer com que esse time trabalhe na coisa certa. Então, o Product Owner está o tempo todo repriorizando a lista de pendências, que é o backlog, tudo o que tem para fazer. Ele está o tempo todo olhando para essa lista de pendências e vendo o que é mais importante. O que vai entregar mais valor para o cliente final? O que não faz sentido? Vamos arrancar fora o que vai ser desperdício de tempo, desperdício de dinheiro. O Product Owner tem que estar o tempo todo olhando para isso. E como é que ele faz para saber o que é importante e o que não é? Tem que ser alguém que tenha conhecimento do negócio da empresa, do negócio da equipe. Alguém que tenha muito conhecimento para poder priorizar as coisas. Dizer o que é mais importante e o que é menos importante. Então, isso é fundamental para o Product Owner e existem técnicas também para isso que muitos Product Owners usam.